Tá realmente difícil, realmente. O cara tá falando outra língua. Eu vi, GG, IGNAC top. Vlad top? Nossa, o Vlad vai pegar... Não, top esquece, velho. Não, top esquece. Acabou top. Acabou na mão. Futebol brasileiro noventa e seis. Começou. Começou. Alô. Esquentei, ó. Saque do goleiro. Um perigo. Isso é falta, hein? Expulsado. O que você vê? Meio tempo. Tem um sapo aqui, ó. Alô. Obrigado. Alô, louco, velho. Alô, o nosso red. Alô. Alô, sim. Alô. 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 Aí rendeu! RENDEU! Então, Ferraz, vocês vão morrerem! Pode ir! Mano, bate na toa, ela tá longe, ela tá longe! Enquanto o Thresh não vem aqui, nós vamos abusar! Vai, 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 vai! Aff! Vai! Vai, 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 vai! Ah, mano, olha o que ela tá fazendo no mid! Ela quem? A Trida! Tchau, Ferraz! Espera aí que eu tô indo no boss, hein! Beleza! Obrigado! O que que eu fiz isso? É, agora o Thresh tá jogando! Tudo bem, a gente tá mais forte! A gente tá! Eu queria achar uma brasa pra pôr minha pink! Zed, duas kills... Zed duas kills... Vlad duas... Triga, três... Fazei errado! O cara tá falando outra língua... Eu vi, GG, IGNAC top! O stop Fica de boa Sai, 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 sai Ah o outro pega Vamo nele, vamo que tem ultimo Faltou ele Chegando Faltou, retornado Se eu escludi O Zed ta muito forte Faltou ele 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 Faltou Faltou ele 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 O que quer xicar? Vai morrer! Não! Sem mana! Holy shit! Aaaaaaaii! Quase! Ai caraca mano, não tá sem mana! Não dá nada! Olha lá o Trinda jogando sério agora! Sua equipe destruiu muito! O que é isso? Não, ele derrubou a torre! Se ele estivesse trolando ele não ia derrubar a torre! Nossa, olha o Vlad atrás de mim! Onde você vai cara? Onde você vai cara? Onde você vai cara? Ai, vocês trolaram e deixaram eu sozinho aqui! Tem dois aqui mano, não tem como! Eu tô, olha meu life! Tem dois tanques aqui! Trolaro! Pô, mas eu tanquei o Zed cara! Tanquei ele! Olha o cara lá! O Vlad e o seu João tava em cima mano! Sua torre foi destruída! Tá realmente difícil! Realmente! Um aliado incluído o inimigo! O Vlad! Se o que você desceu? Se o que você desceu? Se o que você não me faleceu em cima? Ixi! Ai que raiva desse cara é! Faleceu! Mata esse Zed! Não deu! Eu vi! Ah, vai dar! Não deu! Vai! Vai dar fi! Tô tirando! Tô tirando! Quem disse que eu não mato? Nossa! Tô tirando! Tô tirando! Agora é o Vraid! Vraid! Seu João não tô em mim! Me ajuda! Ó seu João! Onde você vai seu João? Vai não seu João! É Jinx! Nossa! É Jinx! Aí que deu! Nossa senhora! Nossa senhora! Meu! Deu muito bom! Ô xoxô! E agora com o Gomi o damage vai ficar bom! Se alguém for Burstado! Estão vindo tudo GG agora! Quem que eu tenho que ir? No Zed né? Ele tá mais forte! No Zed ou no... É... Zed! Esqueci! Zed e depois Jinx! Eu acho! É, o Zed explode mais fácil! Cara, só dentro de ficar aqui os minions levam tudo! Vai tomando com! Eu tô tentando dar uma limpada! Tô chegando! Tô chegando! É! Levei do Vlad! Eu faleci! É! Deu ruim! Deu! Agora Jinx perseguindo todo mundo! Agora Jinx perseguindo todo mundo! Tá dando split! Tá dando split! Ó o nosso inibidor caindo! O nosso nexus caindo! O cara tá dando split! Tipo! Não tem da mente pra levar! A gente consegue defender! Ó lá leva! Ai caramba mano! Caralho! Isso aí Nubaiado! O vídeo tá terminando! E se você gostou do vídeo! Lembra de clicar no gostei! Pra ajudar a gente! É isso aí! Deixa comentário! Pra gente saber a sua opinião! Se você quer saber quando tem mais vídeos no canal! Se inscreve aí! E clica naquele sininho! E não esqueça de curtir a gente no Facebook! E seguir no Instagram! Os links vão estar aqui embaixo na descrição! E tchau!